E graças a Deus a gente tá numa fase boa, eu acho, em termos de cultura, porque eu achava, eu tinha uma visão muito negativa sobre o momento musical, o momento cultural do Brasil e tal. Obviamente teve a pandemia que reduziu a gente a lives e tal, uma coisa que acaba sendo meio pastorizada, mas estamos voltando a ter muitos artistas fazendo show, pessoas interessadas em aprender o instrumento. E você vê como é que é, a pandemia, eu fui visitar a fábrica de instrumentos e não sei o que, e pra meu espanto eu não tinha atinado isso, e depois eu vi na internet o fruto disso. E foram 3, 4 anos quase de pandemia, e isso, pensa bem, pra um garoto de 10, 12, 13 anos, aumentou a venda de instrumentos exponencialmente pro mundo inteiro, guitarra, baixa bateria. Cara, a Fender atingiu o recorde em 50 anos. Exatamente, todas as fábricas, todas, a Tajima, a Gibson, todas, todas, venderam triplo quadro. Então o que aconteceu? Isso alimentou quem? Uma galerinha que não iria tocar. Exato. Tava ali na pandemia, eu mesmo, eu fiz um álbum triplo, porque eu não tinha, vou tocar a Abra. Então as pessoas compraram instrumentos, e aí você vê na internet, você vê no TikTok, no Instagram, um monte de galera, de meninas, garotas, garotos, tocando pra caramba, porque imagina só. Eu me lembro, quando eu dei o meu salto quântico, assim como baterista, foi quando eu ganhei a minha segunda bateria, e foi quando eu tinha 12 anos. Dos 12 até os 15 anos, eu tocava tudo no Woodstock, a minha sua lei quempava, porque é um momento que você tá com a cabeça muito propícia a isso. Então você pega um cara hoje em dia, com todos os recursos de internet, parado, sem fazer nada em casa. Então isso deu um salto, cara, musical, que a gente só vai colher esses frutos dessa nova geração, daqui a pouco. Porque tá todo mundo aí tocando pra caramba, assim, absurdamente. Verdade. Tem cada instrumentista que eu nunca vi, assim, guitarrista, garoto de 4 anos, você viu os japoneses, garotas, meninas, tocando bateria pra caramba, baixo, tudo, tudo. Então eu acho que isso, você vê, a males que vem pra bem. Vem uma pandemia, mas de repente alimentou toda uma geração, imagina, uma geração que o cara não vai pra aula, foi pro colégio, ficava fazendo, ficava tendo aula pela internet, tédio, e de repente aparece um instrumento na vida de um monte, de um monte de gente, cara. Tem um menino brasileiro que se chama Ludovico. Aliás, Ludovico, já falei com o seu pai, hein, o menino é menor, claro, menor de idade, tem 12 anos ao máximo, 11, 12. Toca muito, mas toca muito. Guitarista. Guitarista e violão. Mas toca muito, se diverte, é uma brincadeira. Isso é maravilhoso. Eu acho que isso é o mais legal, porque a música, a gente tá vendo crianças tocando coisas que a gente entendia como uma coisa específica de adulto. Tocando com maturidade, não é só tocando com velocidade, com habilidade, tocando com uma maturidade de alma, né, de entendimento da música. Pois é. E esse aspecto lúdico, de despretenção, de ser uma brincadeira, de aquilo ser como é um videogame, ou como é um brinquedo, né, e eu acho que é o mais legal. É o mais legal. Isso a gente nunca pode perder. A maioria dos profissionais que eu conheci da minha época, o maior erro era se burocratizarem, se tornarem muito politizados, sindicalizados, e reivindicarem, aí começarem a ligar o taxímetro, não sei o que. Porque eu entendo tudo isso, tem intenções, tem muita necessidade, mas você não pode, em detrimento disso, perder a essência do lúdico. Com certeza. Da brincadeira. Você como músico, porque é uma questão de criança, essa coisa de criança que a música te dá de brincadeira. Se você perdeu, você nunca mais vai fazer uma coisa realmente ilegal. Você vai virar uma pessoa, pode ser técnico, pode ser proficiente, mas nunca vai ser uma coisa genial. É verdade. Esses dias eu vi um... Eu tô tentando me curar de Instagram, né, mas difícil. Até porque diversas vezes eu cito coisas muito legais que eu vi lá. Pois é, mas eu não tenho... Sabe o que eu acho dessa coisa? Eu vejo, assim, primeiro, você tem que... O mal não é você estar no Instagram, no TikTok, é você ficar scrolling, assim. Aí a tua cabeça não presta atenção em nada. Mas, por exemplo, eu fico direcionando meus algoritmos para coisas que eu gosto, determinadas coisas. Como os tutórios de instrumento, tanto de bateria, principalmente bateria e guitarra. Ou violão, ou física quântica, ou astronomia, ou cosmologia. Coisas que eu gosto. Ou pets, ou matemática. Eu olho, eu fico lá ouvindo, eu fico vendo, eu não sou aquele cara que fica... Não, eu fico vendo, passo 10, 15 minutos, 40 minutos vendo a mesma coisa. Ah, isso é bom. Então, eu acho que esse é um grande detalhe. Você poder aproveitar a internet, se não fosse a divagação da desatenção do homem, é um puta do instrumento. É que a gente fica naquela coisa, daqui a pouco... A gente é fraco. A gente fica entediado de tanta opção e fica fazendo skip, 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 skip. E cabe a nós ter mais atenção para poder aproveitar realmente a hora que a gente estiver lá. Assim como também chegar na hora de saber desligar e, por exemplo, vai para um restaurante, para um almoço, pô, peraí, agora vamos nos socializar realmente com as pessoas de verdade. E ter essa noção, esse timing e saber aproveitar o melhor ali. Obrigado. Obrigado.